Não tenho assunto, mas tô à sua espera Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão, e não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela Música Quem foi que deixou ela brincar dessa maneira No rolezinho louco de sexta a sexta-feira Toda malandreada, sorrisinho de cantinho Já se conectou com o wi-fi do cutiquinho Se fizer ela chorar, hoje ela ri de quem chora Mas o que vai arriscar? Rola, tomou fora Engano de quem acha que é mais uma daquelas Ai meu Deus, alguém segura ela Não tenho assunto, mas tô à sua espera Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão, e não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela Quem foi que deixou ela brincar dessa maneira No rolezinho louco de sexta-feira Toda malandreada, sorrisinho de cantinho Já se conectou com o wi-fi do cutiquinho Se fizer ela chorar, hoje ela ri de quem chora Mas o que vai arriscar? Rola, tomou fora Engano de quem acha que é mais uma daquelas Ai meu Deus, alguém segura ela Não tenho assunto, mas tô à sua espera Ai meu Deus, alguém segura ela É calor, é verão, e não vai ficar de vela Ai meu Deus, alguém segura ela Música 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 Música